O vencedor de A Fazenda, Lucas Vianna, aparece no Cidade Alerta e preocupa a todos. Mas antes da gente começar a matéria, inscreva-se no canal e deixe seu like e seu joinha. O vencedor da edição de A Fazenda 11, ou então Lucas Vianna, está passando por um momento muito delicado em sua vida pessoal. Após perder Ariane Almeida para o DJ Neto. Para quem não sabe, Lucas Vianna viveu um romance com Ariane em A Fazenda e também aqui fora. Mas Ariane demonstrava ainda no reality show que gostava de Neto, que também participou de A Fazenda. O destino juntou os dois e Ariane e Neto estão namorando e os dois até postaram diversas fotos juntos. Por outro lado, Lucas Vianna apareceu no Cidade Alerta e preocupou a todos. Lucas Vianna foi entrevistado no Cidade Alerta por Luis Bat, onde contou mais detalhes sobre um dos momentos mais tristes de sua vida. Lucas contou que foi assaltado na Avenida Paulista enquanto se exercitava e levaram seu celular e em questão de segundos, hackearam suas contas bancárias. Quer dizer que hackearam as suas senhas e ainda roubaram 150 mil de sua conta bancária. Ele disse assim com essas palavras, foi um assalto que em questão de segundos conseguiram hackear as minhas contas. Em suas redes sociais, ele disse que depois que deu seu depoimento no Cidade Alerta, apareceu mais pessoas que passaram por essa mesma situação e ainda aconteceu nesta mesma região que é a Avenida Paulista e que se trata de uma quadrilha que está fazendo isso. Até esse exato momento, não se sabe se Lucas ficará com prejuízo ou se vai ser recompensado pelo banco. O famoso registrou um boletim de ocorrência na polícia. O famoso registrou um boletim de ocorrência na polícia.